Primeiro passo, preparação do produto. Rompa o lacre da embalagem do seu TANIX e retire o produto. O manual de usuário e leia-o atentamente. Há dentro da embalagem dois géis condutores. Retire o protetor de um dos lados do gel e cole-o sobre os eletrodos do aparelho em suas extremidades. Em seguida, remova a outra proteção. Não descarte uma das proteções, pois ela será novamente utilizada para proteger o gel do aparelho quando este não estiver em uso. Segundo passo, ligando e desligando o produto. Depois de fixado sobre a pele, aperte o botão ON-OFF por 3 segundos até que a luz indicadora comece a piscar. Escolha uma intensidade para que o TANIX comece a emitir estímulos elétricos. Ele somente funcionará depois de eleita a intensidade. O botão L, Low, emite intensidade baixa, M, Medium, intensidade média e H, High, para intensidade alta. Você pode mudar o tipo de estímulos de contínuos para intermitentes. Basta pressionar o botão ON-OFF uma vez. Para retornar, pressione novamente por um segundo. Toda vez que ligar o seu TANIX, ele estará no modo contínuo. Para desligar seu TANIX, pressione o botão ON-OFF por 3 segundos até que a luz indicadora pare de piscar. Estudos realizados pela USP de Ribeirão Preto indicam a região ideal para melhor desempenho do seu TANIX para cada tipo de dor. Lembrando que o aparelho pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, com exceção das regiões citadas em seu manual. No caso de dores de cabeça, causadas por tensão, ou mesmo dores de coluna que irradia para a nuca, o indicado para se aplicar o TANIX é sobre a vértebra C7. A vértebra C7 é a saliência que se forma na nuca quando a cabeça é inclinada para frente. Ao ligar seu TANIX, você sentirá os pulsos correndo pelo couro cabeludo e por detrás das orelhas. Caso coloque sobre os músculos trapézio, poderá sentir uma sensação desconfortável. Tente ajustá-lo um pouco mais para cima ou para baixo, ou ainda para os lados, até que ele esteja confortável. Regule a intensidade dos estímulos elétricos para que fique confortável. Deixe o TANIX agir de 20 a 30 minutos duas vezes ao dia. É o tempo suficiente para a eliminação da dor. Para dores na região baixa das costas, dor lombar, o seu TANIX deverá ser colocado na região lombar baixa, no sentido transversal à coluna, podendo ser ajustado na região da terceira a quinta vértebras lombares. Controle a intensidade para seu maior conforto, deixando agir por 20 a 30 minutos duas vezes ao dia, tempo médio para o uso do seu TANIX. Para dores nos ombros, braços ou parte superior das costas, fixe seu TANIX logo abaixo da vértebra C7. A vértebra C7 é a saliência que se forma na nuca quando a cabeça é inclinada para frente. Você sentirá os estímulos elétricos irradiando para os ombros, pescoço e braços. Controle a intensidade de acordo com sua preferência. Utilize o TANIX durante 20 ou 30 minutos duas vezes ao dia. Para dor pélvica e síndrome de intestino irritável em homens e mulheres e desmenorreia, a dor causada por cólica menstrual. Coloque seu TANIX na posição horizontal logo abaixo da linha do umbigo, mais ou menos 4 dedos. Utilize o aparelho até que a dor diminua ou desapareça. No caso de mulheres que sofrem todos os meses de cólicas menstruais, deve-se utilizar o TANIX por todo o período menstrual, iniciando-se 3 dias antes, por duas vezes ao dia, pela manhã e à noite e nos momentos de cólicas. Dores em geral O TANIX também pode ser utilizado de acordo com seu conforto para dores em diversas partes como artritis em geral, no joelho, fibromialgia, dores musculares causadas por atividades físicas, em atletas, dor no nervo ciático e outras. Nestas circunstâncias, o TANIX poderá ser colocado sobre a região da dor e ajustado de acordo com seu conforto, lembrando sempre de evitar a cabeça, coração e carótidas. Sempre leia atentamente o seu manual de usuário. O TANIX O TANIX O TANIX O TANIX O TANIX O TANIX O TANIX